Natália, nós estamos agora aqui na parte interna, aos fundos da padaria, a gente consegue ver aqui com mais nitidez o estrago que essa explosão causou. Logo ali a gente tem um botijão de gás, ali o pessoal da Defesa Civil de Aparecida de Goiânia está fazendo inclusive o isolamento dessa área aqui. E olha só a destruição, aqui ó, era uma câmara fria e aí com concreto, alvenaria, tudo e ainda assim, olha só que não sobrou praticamente nada dela. A questão do teto ali desabou, era coberto por laje e ainda assim a laje ficou destruída. Tudo isso aqui, alvenaria, tijolo, cimento e foi tudo destruído para você ter noção da força da explosão do gás. O pessoal aqui da Defesa Civil está fazendo o isolamento, o Juliano está aqui comigo, vai falar com a gente daqui a pouco. E aí você tinha perguntado sobre o rapaz, o padeiro que estava aqui. A padaria estava fechada, né? Ele tinha chegado para fazer os pães, estava sozinho lá dentro. Ele, 22 anos, Wesley Ribeiro Neto, está lá no Gol, casado e a esposa dele esperando um bebê. Olha só que tristeza uma situação como essa, bem aí quando eles estão aguardando a chegada de uma criança, aguardando a chegada de uma vida. A gente torce para que dê tudo certo para ele e a gente vai acompanhar. Necessário no que tange a estrutura física que ainda está de pé. Haja visto que à noite é difícil de fazer uma análise mais detalhada, mas segundo a orientação do próprio militar do Corpo de Bombeiros, a necessidade de demolição dessa estrutura para garantir a segurança das pessoas que futuramente virão a trabalhar aqui. Mas, todavia, só amanhã, com a luz do dia, os nossos agentes estarão aqui, sobre nossa orientação e também dos militares do Corpo de Bombeiros de Goiás, é que nós iremos, então, tomar as decisões do que será feito com o restante da estrutura. É uma fatalidade, a gente lamenta muito, né? Um fim de tarde muito triste para essas famílias, para esse empresário, e que nós da Defesa Civil temos que nos solidarizar. Temos que estar aqui agora como uma mão amiga para acolher, para proteger essas pessoas, juntamente com o Corpo Bombeiro Militar, a Prefeitura de Aparecida de Goiás, através da Defesa Civil, se faz presente. E essa é uma situação que a gente precisa estar sempre alerta, né? Os locais que atuam com o uso de materiais inflamáveis precisam de sempre redobar o cuidado, a atenção, para que situações começam a não venham a ocorrer. Agora com a luz do dia, só para ver o que vai fazer, né, Juliano? Porque é até perigoso, está isolado, porque é perigoso alguém adentrar ali, a gente não sabe qual é o nível de comprometimento, né, da estrutura. Exatamente, a gente precisa analisar, até mesmo para saber como demolir, de que forma demolir com mais cautela, com mais segurança, para que não também piore a estrutura vizinha, né? Então fazer aquilo que é certo, sobre orientação dos profissionais da área de engenharia, os profissionais que estão habilitados para atuar nesse tipo de situação, é que será feita a demolição, né, e as demais orientações de cunho técnico que a Defesa Civil tem por realizar. O Corpo de Bombeiros Militar, como eu falei, atendeu aí a vítima, né, e prestou toda a auxílio a essa família. Inclusive, olha só, eu quero agradecer o pessoal aqui, que deixou a gente ter o acesso aqui aos fundos. Eu ia falar com o Oziel, que é o proprietário, mas a gente entende, ele está sem cabeça nenhuma. Ele está em ti, o pão, e aí aconteceu, infelizmente, essa fatalidade. Então a gente, né, pede a Deus que eles sejam ajudados e que eles sejam, né, auxiliados nesse momento, porque é o trabalho deles, é muito triste a gente ver, né, o sonho, né, o ganha-pão deles desse jeito. Mas as coisas hão de melhorar. Juliano, a Natália quer, inclusive, fazer uma pergunta no estúdio. Ô Douglas, quando você estava ali do lado de fora dessa padaria, do local onde aconteceu essa explosão, deu para ver bem que de um lado é um lote baldio e que do outro lado tem uma casa que, de acordo com o que você disse, seria a casa do dono da padaria. Atrás tem casa também, e eu queria que você visse com o Juliano, o que uma explosão como essa pode causar nas casas vizinhas. Porque dentro da padaria a gente está vendo aí, está muito claro, né, mas e nas casas vizinhas? Pode estremecer ali o muro, causar rachaduras? Isso pode ser realmente muito perigoso para esses moradores? Ou é uma coisa de um reparo simples? O que essa explosão pode causar nas casas vizinhas? É isso mesmo. Só para situar o pessoal, vocês estão vendo aqui onde funcionava, né, onde funciona a padaria. Do lado esquerdo, aqui do meu lado esquerdo, é a casa do proprietário. Então ele estava bem do lado aqui na hora. É um negócio de família, né, daqueles negócios onde a família toda trabalha, o pessoal mora do lado, então já estavam aqui. E do outro lado é um lote baldio. Não tem, ainda bem, né, não tem uma residência do lado de lá. Inclusive onde a gente está vendo a ação dele. Já na parte de trás também aqui, já dá do quintal de outra casa. Então é um local que tinha a construção e a construção mais próxima que tem aqui é a casa do proprietário, da família aqui, que é dona da padaria. Juliano, nesse caso aqui, a gente está, digamos, isolado. Tem construções aqui perto, mas do lado aqui tem uma área muito grande aqui para o fundo, então dá um certo distanciamento. Mas em outros casos, onde, por exemplo, tudo é muito perto, pode ser perigoso, né, essa questão de um abalo como esse aqui. Sim, o deslocamento de ar que é proporcionado numa situação de uma explosão, esse deslocamento de ar pode causar danos, né, a estruturas vizinhas, colapsar essas estruturas. Então, por isso que a Defesa Civil, já com o clarear do dia, irá analisar a situação aqui em loco. Mas em situações semelhantes a que você falou, é analisado todo o período da ocorrência para que possa se analisar o risco e também as avarias ocorridas numa situação como essa. Para garantir a segurança das pessoas que ali estão e os vizinhos. Não foi o caso aqui, graças a Deus. Nós estaremos, então, logo nas primeiras horas do dia com os nossos agentes, fazendo aqui a análise, tomando as medidas que forem necessárias e auxiliando com orientação, auxiliando tecnicamente essa família aqui para que tudo possa, então, transcorrer dentro da normalidade da melhor forma possível. A gente lamenta, se solidariza com a família, com a vítima e, nesse momento, agora é hora de não buscar culpados, mas buscar o quê? O auxílio a essas famílias que estão agora vitimadas por esta ocorrência. Com certeza, né, porque no caso aqui são duas famílias. A gente tem aqui o rapaz que estava trabalhando aí, está esperando a chegada de um filho, né, uma bênção como essa que é a chegada de uma criança e agora está lá no hospital. E temos aqui também a questão da família aqui, né, proprietária da padaria, que essa situação, infelizmente, aí está totalmente destruída, o prédio está condenado e aí agora eles vão ter que ralar ainda mais. Natália. Douglas, eu queria só aproveitar nesse momento, para aproveitar a audiência do Cidade Alerta e dizer o seguinte, o empresário, a população de um modo geral, sempre que tiver alguma dúvida, sempre que tiver algum receio com relação a vazamento de gás, questão de corrente elétrica, algum produto químico, né, alguma situação que alterou do seu ambiente natural do dia a dia, ele pode acionar as equipes, tanto do Corpo de Bombeiros Militar através do 193, quanto ele pode acionar a Defesa Civil gratuitamente também através do 199. A pessoa está ali, entrou em casa, sentiu um cheiro diferente, sentiu que alguma coisa não está na normalidade do dia a dia, para não correr risco, não expor risco a terceiros, acione as equipes de emergência, nós estamos aí para isso, os órgãos de emergência estão aí 24 horas por dia justamente para dar esse suporte à população, que é um direito do cidadão e nós temos o dever de atender. E a tragédia só não foi maior, justamente como a gente pode ver ali, o reservatório de gás fica fora da construção, então foi no encanamento, se fosse dentro aí a situação poderia ser ainda pior. Ô Douglas, você sabe que já tem gente ligando aqui, preocupada com a situação desse rapaz, depois que você disse aí que a esposa dele está grávida, querendo ajudar, como a gente não tem ainda, vai querer ajudar. E eu sei que para ele é puxado, vai ficar puxado. Então assim, se outras pessoas, principalmente essas que estão ligando aqui, as que estão assistindo a gente, quiserem ajudar com esse bebê que vai chegar, com a recuperação do Wesley, que é a vítima que ficou queimado ali, na reconstrução dessa padaria, enfim, seja como for, um engenheiro que queira ir ali ajudar na reestruturação dessa padaria, alguém que queira ajudar com dinheiro, enxoval para esse bebê, enfim. Vê se você consegue aí, Douglas, um telefone ou então um número de Pix para onde essas pessoas podem fazer a transferência. Daqui a pouquinho o Douglas volta então com essas informações para a gente, para você aí de casa, que claro, sempre faz questão de ajudar. E aí E aí